Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais, bom sábado, excelente final de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim de verdade. Papai do céu, além de te agradecer pela noite, peço perdão dos meus erros, dos meus pecados praticados, nos ajuda a vencer e alcançar os nossos objetivos. Nos ajuda a focar no que é mais importante para nós. Nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Máximo respeito. Shalom Adonai Compartilhe o nosso vídeo e nos sigam nas redes sociais. Amém. 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 Obrigado.